Novas O pessoal sumiu ali A gente não aguenta estreme O Elf Rafa goalie Não é isso aí Se quiser nascer comigo Tu tá onde? É uma coisa até, para pegar uma carona. O que é que está aqui? Sai de perto da bandeira, senão o avião vem e faz festa. Aqui dá para pegar. Dá para pegar uma carona ali? Essa cara subiu. Vamos lá, gente. Enfila. Eita, tem três. Aí. Comecei de snap, senão eu ia ter raiva. Já começou a porra da neve. Já está hoje. Não tem nada assim. Tomamos um objetivo bravo. Tomamos um objetivo bravo. Bom trabalho, papai. Será aqui você? Não tem nada assim. Coração, os caras não parecem. Acima disso. Perdemos o objetivo bravo. Quer que eu faça os curativos? Tem os caras lá embaixo. Eu peguei para esplosar um tiro. A bala parece que não está dando 100% de que é para ela dar. Esse é o teu estudo. Eu tinha três tipos de arma. De pressa. De pressa. Está pegando a anjo, é? A servidor começou a ficar desequilibrado. Sempre vai ter um coxinho nessa desgraça agora. Ficar saltando e matando pelas costas. Vem de outra partida. Fica chato. O cara que não sabe jogar, miserável. Fica dentro dos buracos, não. Fica dentro dos buracos. Não vai dar de medo. Não vai dar de medo. Não vai dar de medo. Quem matou o cara, vai ter que jogar de snipe, né? Os caras de longe, tá dando... Isso não dá, você trocando tiro com o snipe de longe, o cara vai às costas. Esse avião deles também tá levando um pouco de força, né? Tanque avistado! Fiquem alertas! Estão vendo? Um dos soldados deles! Olhem o vivo! Esse soldado é um dos deles! Não podemos perder o objetivo! Defendam ele! Defendam o objetivo! É um tanque! Que isso! Os soldados nem gringos! Apagam! Tomem! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É um batedor, um dos deles. É um batedor inimigo. Tchau. 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 Não dá para pegar a bandeira do silêncio não. Olha lá, morre com cara de sniper. Olha lá, te quero pegar. Esconde aí. Parece que você... Peguei. O que está acontecendo? Olha lá. Olha lá. Tirei. 96 de dano dele. Boa, ele correu. Tem dois, tem dois lá. O outro acho que é um... Ah, não. Está de carro. Tomamos o Objetivo Delta. Tomamos o Objetivo Delta. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois, tem dois. Agora vamos para frente. Cadê ele agora lá? Mataram um... Vamos lá para o saco. Vamos lá para o saco. O saco, o saco. O saco, o saco. Vamos lá para o saco. Vai para a casinha, em direção à casinha, tem um bocado aí. Tá vindo outro tanque aí, viu seu outro tanque? Tá vindo outro tanque aí pela estrada. Ah, eu tô vendo. Tô marcando todo mundo. Eita, tem um atirador de elite nas tuas costas, Zetek. Lá do lado daí, é. Ih, tem um tanque aqui, ó. Perdemos o Objetivo Bravo. Ah, o cara é morto. Não vai dar essa posta aqui. Tô assutindo ele aqui. Não vai dar essa posta 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 aqui. mas não vai dar essa posta aqui não é Brendan Petaluk. Não vai dar essa posta aqui. Cante o inimigo afiscado. É. Agora, você vai me der uma infern課. Electricínio é Raul. Cante inimigos afiscado! Cante inimigo afiscado! Perdemos o Objetivo Delta. Posso ver um dos soldados deles? Mas o inimigo tem a vantagem. Esses soldados, um inimigo! Tem um cara aqui, de muito longe, de Smiley Plus. Toma miséria, vai atirar pelas costas? Bateu o cara que tava atirando em mim pelas costas. Se fudeu! Para a tinta é um pouco. Para a tinta é um pouco. Para a tinta é um pouco de batalha. Seja aqui, é um dos caráctares. A tira... Um dos soldados, um dos soldados. Cuidado! Médico! Temos que capturar o objetivo! Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Estão vendo? Estão usando o choc. Um dos batedores deles! Prontamos o objetivo. O objetivo é... Avistei um batedor. Objetivo perdido. Depressa! Soldado de choque inimigo! Avistei um soldado inimigo! Cuidado! Metralhadora! Metralhadora! Inimigo! Capturem o Objetivo! Estão vendo? Soldado de choque! Ai, escutando, tá direito aqui. É um soldado de choque! Avistei um sentinela! Temos um dirigível a caminho. Temos um sentinela e vi um sniper. Que coisa! Ela não mata mais ninguém. Estão quase sem bala. Petralhadora inimiga! Petralhadora! Uma das deles! Petralhadora! Uma das deles! Tchau! 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 Soldado da tropa de choque avistado! Tchau! 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 Estamos perdendo o objetivo Charly. Olha aí, Camper. Atenção! Soldado de Jork! Soldado de Jork! Soldado de Jork! Tomamos o objetivo... Detravedora! Depressa! Um soldado de choque inimigo! Lançando graneta! Atenção! Onde está na mão! Onde está na mão! Ali tem um soldado de choque inimigo! Spera dar taput automata numul gris Este nice Cuidado! Tem um batedor! Logo ali! Um tanque inimigo! Tanque inimigo bem ali! Soldado de choque! Olhe nele! Obrigado! Os objetivos foram perdidos! Os inimigos invadiram eles! Soldado de choque inimigo! Fiquem alertas! Perdemos o Objetivo Alpha! Perdemos o Objetivo Alpha! Perdemos o Objetivo Alpha! Não precisam agora! Olho vivo! Batedor inimigo avistado! Estão vendo os soldados de choque! Estão vendo os soldados de choque! Olhe ali! Um batedor! Vamos atirar! Abre ele! Matei o Biscoito! Biscoito molhado! Foi disputar! Disse da época comigo que se fodeu! Olha que ele deu o primeiro tiro! Estava parado! Ou seja, o cara é ruim, né? Perdemos o Objetivo Bravo! O Objetivo agora está em mãos inimigos! Acontece a pirata! Perdemos o Objetivo Echo! Primitivo Alpha! Lá, tem uma orião do cara! Ó, tem uma orião do cara! Gostou! Vamos afistar! Vejam ali, o marcador! Toma, tá aqui, cair. Estamos perdendo o objetivo Delta. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí o tabarra de estado que negativo por um eu não sei o que eu tenho que trabalhar é o Snipe né pai de ir para cima não tava dando eu fiquei só com pedra nos cantos do mapa o que é o jeito tava indo para cima aquele ativo não se eu fosse para cima eu teria ficar negativo também eu matei o biscoito molhado já já cadê o biscoito molhado onde tá? acho que ele deve entender de prazer ai 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 eu cheguei de banho tá doido a Snipe hoje tá apurada vou aqui no banheiro agora o não você pode pisa Obrigado.